Eu amo quanto tempo Você ora, você pede Você chora e o milagre não aconteceu Eu amo quanto tempo você busca Insistindo, indo à luta E o milagre não aconteceu Irmão, quem sabe está se repetindo com você A mesma história que aconteceu Com Daniel O anjo vinha trazendo a resposta Os inimigos me impediram de passar Ele voltou pro céu E aí? O Senhor mandou Contra toda a potestade Contra toda a potestade Que impedia o anjo passar Ele está passando aqui O Senhor, mais uma A batalha do arcanjo pra fazer passar o anjo e te abençoar Vai se repetir o que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada flamejante do arcanjo Hoje vai cortar, vai destruir cadeias Vai se repetir A mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe no espaço, o cosmo ou no sideral E outra vez o mesmo arcanjo a luta vai descer E o anjo vai descer aqui Vai se repetir o anjo e o anjo vai descer aqui Pra te abençoar por ordem de Jeová Mesmo que ainda o inferno sem pureza A palha e essa benção não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Porque pra Jeová Ter um escolhido Perder uma luta É inadmissível É inaceitável Um milagre meu, irmão Na tua vida hoje é inelitável Levanta as mãos pra você, amor! Ai, caramba, suri-me, canta! Vai se repetir O que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada flamejante do arcanjo Hoje vai cortar, vai destruir cadeias Vai se repetir A mesma luta, a mesma cena sobrenatural Levanta as mãos assim em direção a tua casa Ai, profeta Levanta as mãos em direção a tua casa Vai acontecer, milagre, milagre O anjo vai descer aqui Abençoar você Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que aí do inferno sem pureza A bale e a estremeça não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Ver o escolhido Perder uma luta É inadmissível Ele aceita eu O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável Levanta as duas mãos lá no alto Levanta as duas mãos Aí acontece assim Tem que acontecer, o anjo vai descrever O anjo vai deslocar, o anjo vai deslocar Mesmo que o anjo vai deslocar Abalhe e a cerveja não impedirá E vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai deslocar, o anjo vai deslocar Ter o escolhido perder uma luta É imatricível, é inaceitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável Inevitável É inevitável Aleluia 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 Não sei por que, tu me amas tanto assim Apaguei minha história, me afastei do teu jardim Pedia água Ninguém me dava de beber Sentia fome Não fala assim, senão eu choro Seu gesto é maior que toda a compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história Uma nova história de uma dráquima Estou escrevendo Eu não sou mais Uma dráquima perdida Decidi e divulguei Revirei o mundo inteiro Até encontrar Seu coração Uma terra tão pequena Que pra mim valeu a pena O valor de uma alma Filho, é toda a minha explicação Por isso é que desci do céu Acendi a minha luz E procurei E por fim é que te encontrei Por isso aqui no céu Eu tenho uma linda festa Não fala assim, senão eu choro Seu gesto é maior que toda a compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dráquima Estou escrevendo Não sou mais Uma dráquima perdida Teu amor iluminou Toda a terra Até encontrar o teu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter da mãe Só o Senhor pra ter da mãe Explicação Filho, é toda a minha explicação Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha, eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha, eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha, eu te amo Nossa história consumada está Consumada está ira, eu te amo Existe no meu coração A essência da adoração Sou um instrumento teu, um vaso teu Como a harpa nas mãos de Davi Como a Zafi quero te servir Separado como foram os filhos de Levi Te adorar e tua presença sentir Quero entrar no tabernáculo Desencar seus mistérios Nem que seja pelas costas Quero ver bem de perto Tua presença, tua glória Quero contemplar No Sinai face a face Contigo conversar Se preciso dou a vida Pra arca carregar Mesmo estando em Babilônia Teu nome proclamar Como o cego busca as águas Pra ser de saciar Ser fiel no cativeiro Com os filhos de cora Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prostro aos teus pés Santo és Santo és Santo és Como a harpa nas mãos de Davi Como a Zafi quero te servir Separado como foram os filhos de Davi Te adorar e tua presença sentir Quero entrar no tabernáculo Desencar seus mistérios Nem que seja pelas costas Quero ver bem de perto Tua presença, tua glória Quero contemplar No sinai Vá se afastar Se contigo conversar Se preciso dou a vida Pra arca carregar Mesmo estando em Babilônia Teu nome proclamar Como o cego busca as águas Pra ser de saciar Ser fiel no cativeiro Com os filhos de cora Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prostro aos teus pés Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prostro aos teus pés Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prostro aos teus pés Santo és 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 Existe no meu coração a essência da adoração Aleluia! Manda os crentes e a trombeta vai tocar! Manda os crentes e a trombeta vai tocar! Quando a última trombeta o anjo tocar Anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar Nos encontraremos em corpo de glória Em uma só voz a igreja dirá Tragada foi a morte pela vitória E a igreja pra dar a venhão Onde está a morte a tua vitória? Onde está o inferno o teu agrilhão? Quando a igreja lá no céu recebe o galardão A terra vai entrar na fase da tribulação As reações em cadeia geram uma teia Transformando em presa a população O magma da terra superaquecido Cria terremotos e acende os jucões As placas tectônicas se movimentam Causando marem mortos e destruições As bombas nucleares feitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Expondo este planeta aos raios do sol Vulnerável quanto o peixe no anzão A terra que hoje canta vai estar mais triste Quero ouvir você cantando Vai gemer Do apocalipse Do apocalipse que está na terra Vai entrar em guerra pela própria vida Do apocalipse a terra treme E esse mundo chefe com a periga Que a igreja causou Ao deixar a humanidade subdividida Filho para um lado e a mãe para o outro Sem direito ao adeus na hora da partida Do apocalipse Do apocalipse A dor mais sedante A lua cor do sangue Revela a tristeza E o sol com certeza não irá brilhar Porque o mais forte que o sol brilhava A igreja e Jesus levou Do arrebatamento Agora em descontrole chora a natureza Sem o sol da terra e sem a luz do mundo Minha humanidade toda estará indefesa Levanta a mão herdeiro de Deus pra adorar Mas tua roupa Vai A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Querecer aquele que é fiel Mas tua roupa A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Querecer aquele que é fiel Porque Deus não deixa Querecer aquele que é fiel A guimar da terra superaquecido Cria terremotos As placas tectônicas se movimentam Auxando maremotos e destruições As bombas nucleares feitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Escondo este planeta aos raios do sol E poderá meu quanto o peixe do anzol A terra que hoje canta Vai estar mais triste Vai gemer e Vai No apocalipse No apocalipse No apocalipse A terra treme E esse mundo chegue com a ferida que a igreja causou Ao deixar a humanidade subdividida Filho para um lado e a mãe para o outro Sem direito ao adeus na hora da partida No apocalipse No apocalipse No apocalipse A dor vai ser grande A lua cor do sangue Revelar tristeza E o sol com certeza E o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol brilhar A igreja Aí Jesus levou no arrebatamento Agora em descontrole chora a natureza Sem o sal da terra E sem a luz do mundo A humanidade toda estará em defesa Levanta a mão quem tem essa esperança No apocalipse No apocalipse O chão vai ser grande A lua cor do sangue Revelar tristeza E o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol brilhar A igreja Aí Jesus levou no arrebatamento Agora em descontrole chora a natureza Sem o sal da terra E sem a luz do mundo Que é este povo aqui A humanidade toda estará em defesa Levanta a mão comigo Levanta a mão herdeiro de Deus Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Merecer aquele que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Merecer aquele que é fiel Porque Deus não deixa Merecer aquele que é fiel Aquele que é fiel Aleluia Quantos tem essa certeza no coração Diga pra pessoa que tá do teu lado Fala assim, eu vou cantar com você O hino da vitória lá na glória Olha só Mas vamos colocar assim Pra um lado humano E sabe você se sente Numa fila Assim Com uma senha Esperando a sua vez chegar Mas vai chegar a hora Que vai aparecer o número Da tua senha E vai chegar a tua vez De cantar o hino da vitória Olhando Trazendo isso pro lado espiritual Deus vai ainda Te chamar pelo teu nome E vai te dizer assim É a sua vez De cantar o hino da vitória Oh Oh Aleluia Glória a Deus Obrigada Eu venho da tua mão, recebe o que eu estou recebendo de Deus! A unção de Deus, move este lugar, seja fiel na adoração, aprenda a adorar! A unção de Deus, move este lugar, seja fiel na adoração, aprenda a adorar! Oh, amado Acevedo, seja cheio, seja cheio, seja cheio, você que está aqui, você que está em casa, em qualquer lugar que você esteja, seja cheio, seja cheio, seja cheio, Seja cheio Mergulhe neste rio de unção Mergulhe no rio No rio No rio de Deus As águas do Senhor Oh Invade A unção de Deus Invade a tua vida Oh Invade os hospitais Invade os presídios Oh A unção de Deus Liberta vidas Quebra cativeiro Despedaça os criões A unção de Deus A unção de Deus A unção de Deus vai mover Vai mover, vai mover Vai libertar, vai chorar Vai purificar, vai renovar Levanta a tua mão pra confirmar Deus está fazendo milagres Deus está fazendo milagres Ele está sentindo a unção de Deus fluir aqui Uh Jesus Uh Ele está sentindo a unção de Deus fluir aqui Segura na mão da pessoa que está do teu lado Eu estou vendo cheio de gente aqui no reteté de Jeová Eu sou do reteté de Jeová Não é para me gabar não, mas eu sou pentecostal, eu gosto de fogo Eu nasci do fogo, eu vou subir no fogo Cadê os pentecostais aí que nasceu no fogo? Vai subir no fogo Cadê? 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 Espírito Santo de Deus Espírito Consolador Consolador Não sai daqui Cante Meu peito dói, minha alma chora Se tu saís Consolador Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos Seus frutos Vem Fazendo Vem Consolador 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 Não sai daqui Meu peito Meu peito dói, minha alma chora Se tu saís Fica aqui Fica aqui, Espírito Santo Consolador Oh, Espírito Santo Que mora em mim Agora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Espírito Santo As vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos Seus frutos Se fazem viver Quando minha alma se cansou Forstis minha força pra seguir Quando meu coração falou Forstis minha força pra seguir Consolador Consolador O meu Consolador O meu Consolador O meu Consolador Consolador Ó, Espírito Santo Não sai daqui Não sai de dentro de mim Meu peito dói Meu peito dói A minha alma chora A minha alma chora Se tu saís Quando não está aqui Consolador 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 Mora em mim Sinto um vazio quando estou Longe de ti Longe de ti Fica aqui Não sai de dentro de mim Consolador 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 Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória contemplar Teu amor Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Te damos glória Te damos glória Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Te damos glória Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Me leva Me leva Então me leva A sala do trono Mostra a tua vida Mostra a tua beleza Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Oh 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 Só quero Só quero, só quero ver você 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 Eu só quero, só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Glória a Deus A palavra de Deus diz Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei, quando me verei perante a sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía Em processão à casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está batida, minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda louvarei E a Ele Meu auxílio e Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele Meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Eu vou descansar Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão Eu vou descansar Eu vou descansar Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Eu sei Eu vou descansar Eu vou descansar Eu sei Eu sei E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e aquieta a minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Sorte, eu não me sinto só Vem, vem, vem E aquieta a minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Sorte, eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida, oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Por que está batida, oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Se ele não se esqueceu de ti, não Não, ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Espere em Deus Descansa nele Por que está batida, oh minha alma Por que está batida, oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida, oh meu Deus Por que está batida, oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus 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 Demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O teu silêncio, oh Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descanso em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Só venço esse mundo Se for em tua presença E acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Quem está sentindo a paz E a terra daqui O vento está soprando O vento está soprando Oh Pai, não deixa as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora... Viver na superfície És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja, vai, vai Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar Flição, acalma, acalma, acalma Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o amor Que vença o mar A presença Acalma o meu coração Tentei Tentei ganhar e perdi Tentei correr Mas caí Tentei me achar Mas não me encontrei Tentei viver e morri Tentei acertar Mas errei Tentei sonhar Mas acordei Foi quando eu entendi E sem você E sem você Não dá Não dá para crescer Não dá para viver Me dá teu colo Pai Quero ouvir tua voz Segurei Segure minha mão Nem se